Beleza, Érico. É, eu já entendi que é importante fazer raiz e Nutella, mas e aí? Eu pego e vou fazer uma live hoje, como é que eu parto? Eu tô começando do zero. Beleza, eu marco uma live e faço, beleza, e eu não tenho audiência. Isso vai impactar em quem, em quem? Pra que eu vou fazer isso se eu não tenho audiência, sacou? É, passo um, sim, vai lá e faz. Você precisa começar. Sobre o que que você faz? Lista os dez maiores problemas do seu... Nem os dez maiores. Lista dez problemas que o seu prospecto tem, né? Ou a pessoa que você quer ajudar tem e começa pelo primeiro. Pô, mas não vai ter ninguém na minha live. E aí? No começo, no começo você precisa pensar em... A produção não quer dizer nada, não tem nada a ver com a audiência. Primeiro você tem que acertar a produção. Então, se você não produz, você nunca vai conseguir distribuir. E aí distribuição podia ser um tópico por si só de um podcast como esse. Mas o primeiro passo é você acertar a produção. Produzir, mesmo que não tenha ninguém. Ah, quando eu gravava vídeo, sei lá, você não tá gravando pra ninguém. Às vezes você posta, tem visualização, às vezes não. Os primeiros podcasts você não tava nem aí, nem olhava a visualização. Por quê? Porque eu tô mais preocupado em produzir. Eu não tô preocupado agora, tô preocupado em criar uma linha de produção que eu possa começar agora e terminar daqui a dez anos. E não parar, né? E não parar. Então, o primeiro passo, produção. Pensa só na produção, não pensa na distribuição. Aí uma vez que você tá produzindo sempre, 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 e com consistência, porque com conteúdo não adianta. Você produzir um raiz às vezes, outro não. Você tem que ter realmente consistência. Uma vez que você sabe produzir e tem consistência, aí você começa a se preocupar com distribuição, que é outro tema. Como é que eu distribuo? Como é que eu faço com que as pessoas vejam? A gente podia passar muito tempo falando sobre isso. Uma hora falando sobre as diferentes maneiras de distribuir o seu conteúdo. Mas, primeiro produz, acerta isso, esquece a visualização. Se você pudesse passar um ano sem saber as visualizações do seu conteúdo, seria o ideal. Sem contar que você pode gerar Nutella a partir desse. Mesmo se ninguém assistir, você tem outros pontos. Mas você sabe como é que começa? Vou falar só um pouquinho de distribuição. Uma pessoa vai ver essa live, vai curtir. E aí, o que ela vai falar? Se a live for densa e for boa, ela vai começar a falar para outra pessoa. E aí, o seu objetivo de zero, você vai passar para um. Uma! Porque uma é maior que zero. E depois, o seu objetivo é de dois. Achei que era de doze, porra. Não. De dois, passar para três. Porque dois é maior que três. Depois de três, passar para quatro. E por aí vai. Aí, você chega aos doze, o número mágico. Depois, você chega a cem. E por aí vai. Seu objetivo é um. Depois dois. Depois três. Depois quatro. Mesmo porque, se você tem um objetivo de longo prazo. Tipo eu. Eu tenho um objetivo de, sei lá. Cinco. Cinco anos. Eu penso... Se eu não penso em fazer uma coisa por cinco anos, eu já não estou fazendo. Sabe? É cinco anos. Criar raiz. E é legal que os conteúdos, quando você posta, principalmente isso no YouTube, ele cria raiz, né? Muitos conteúdos que você... O primeiro conteúdo da série de 365 dias, eu colho frutos dela até hoje. Algumas pessoas me descobrem por aquele vídeo que está lá, que eu fiz quando, sei lá, eu estava morando em outro país e fazendo aquilo acontecer.